Música Posso apresente o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar Isso a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Quando eu surgir entre as nuvens do céu A eletricidade das coisas vai mudar Entre a vida e a morte e aventuras vou viver Na escuridão mistérios posso ver O futuro todo eu vou mudar Nova estrada com a luz do sol Vamos te trazer Liberdade, nova era vai chegar Energia, energia, tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Meu compromisso é sempre vencer E com alegria de viver Eu vou mudar